E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está no Canal Céu. A dúvida de hoje aqui é do Getúlio, referente à PS Vita. Vou pedir pra você que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. É importante a sua assinatura no canal, vai fazer o canal crescer muito. Então, peça sua colaboração aí, tá, gente? Peço a você que me ajude também no outro canal que eu criei no YouTube. É um canal de versículo, tá? É um canal aí onde todo dia vai ter um versículo diferente. Então, peço a você que me ajude aí em se inscrever nesse canal, tá? Bom, o Getúlio me mandou um e-mail aqui falando o seguinte, que ele possui um PS Vita. Só que ele gostaria de comprar um papel de parede pra colocar no seu Vita. Ou seja, aqueles skins, né? Acho que é assim que pronuncia, que coloca aqui. Pra mudar a interface do PS Vita. E ele fala o seguinte, se eu fizer isso, o meu PS Vita, ele vai superaquecer? O Getúlio, não. Seu PS Vita, ele não vai superaquecer. Só porque você tá colocando aí, igual você fala, um papel de parede, não. Entendeu? Você pode ficar tranquilo que em relação a isso, ele não vai esquentar não, tá? Isso aí, ô Getúlio, é mais pra fazer uma interface aí, mudar a interface do seu PS Vita, tá? Ok? Às vezes ele tá um pouco arranhado, a pessoa quer deixar ele com uma cara diferente. Vai lá e faz isso aí, tá? Mas você pode ficar tranquilo que isso aí não vai danificar o seu PS Vita, não, tá? Existem vários aí no Mercado Livre que você pode estar comprando, tá bom? O vídeo foi esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.